e beleza pessoal agora eu voltei aqui apesar de já ter terminado né bem dizer mas só para mostrar em uma coisa que eu eu ia deixar para mostrar para o final e quase acabei esquecendo aqui no meu dao que é o cara que faz a conexão com o banco de dados vejo que eu falei em uma vídeo para vocês opção tem que sempre fechar no final a gente acabou não fechando aqui certo então em todos em todas as minhas conexões aqui a gente faz acesso à base de dados eu tenho que fechar ela depois certo você precisa fechar tá certo então o que a gente vai fazer nós vamos fazer com que ele finalize tá certo então vamos começar a pegar qualquer um aqui ó então é independente dele para ele ter conseguido caído no erro ou ter ou conseguiu aqui conectou executou que você mandou executar ou ou entrou numa exceção então independente a gente vai usar aqui o final ali para a gente então fazer com que ao final de tudo ele pega essa conexão e fecha ela ou seja não vai opa e fecha ela tu não vai estar dando chance aí para o azar certo então é uma prática correta sempre fechar então eu vou pegar e já vou colar isso aqui contra você aqui botar em todos eles aqui aí você já fica tranquilo então quanto a essa aí abriu conexão está tranquilo sabendo que ao final disso aqui ele irá fechar a conexão e normalmente quem vai fazer isso aqui é o é o cara responsável pelo banco de dados né o cara que porque essa classe é a classe que acessa a base de dados então seja não é o aquele programador lá na ponta lá na interface né então qualquer coisa que você fizer aqui no final ele vai estar sempre fechando a base de dados você não vai ficar com ela aberta ok valeu pessoal um abraço e tchau